Música A pergunta que eu tenho é com relação ao ProS. Eu já me cadastrei, assim como a minha esposa também, só que a gente não tem previsão nenhuma de quando a gente iria fazer esse curso. Olá Silvio, existem várias turmas em andamento em São Paulo. Para que você possa saber a respeito da sua região, entre em contato com o Departamento de Desenvolvimento Profissional através do telefone 352-2900. Eles poderão lhe informar especificamente a respeito da sua região ou entre em contato com o seu delegado. Música